O que é isso? Não abre, tá? Não abre. Não abre, não abre. Não abre, não abre. Ei, eu tô brincando sozinho com a bola, ele veio e me atrapalhou, tá morrendo. O que é seu pai? Ô, 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 joga a bola. Você salvaste, gente, você salvaste. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Valeu, André, valeu, André. Valeu, Marcelo, valeu. Vai, Marcelo, faz esse meio aí, pássaro da ela, ué. Pega essa bola, pede ela. Vem, 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 vó. Vem, Marcelo. Vou virando, vou virando, vou virando, Luiz. Vai, Marcelo. Valeu, André, valeu, André, grande bola. Vai virando, vai virando, vai virando. Vai virando, vai virando. Vai virando, André, tem um gus padacinho hoje. Ó, tá. Isso. Ui, ui. Fechou a marcação aí, gente. Boa, Sandro. Ei, ei. Eu não domino dela. Bom, pastor, vamos caprichar. Júlio, vai pra um, meu, meu, lá. Que mal, André, mal, André, mal, André. Isso aí, Júlio. Respira, André. Vai lá, vai na frente. Vai dar. Você mesmo. Vai, Daniel, vai lá. Oi, oi. Vai lá, Marcelo. Vai lá, Marcelo. Vai lá, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto